MENINA MENINA Eu te prometo onde tu esteja E contigo eu quero estar Olha menina que tem o estilo menino E com você eu quero casar Tá, tá, tá sim Tá com raiva de mim Vai, não faz assim não Você magoa o meu coração MENINA Ei menina, olha pra mim Veja que eu também estou aqui Ei menina, faz isso não Você magoa o meu coração Tá, tá, tá sim Tá com raiva de mim Vai, não faz assim não Você magoa o meu coração Tá, tá, tá sim Tá com raiva de mim Vai, não faz assim não Você magoa o meu coração Eu te prometo onde tu esteja E contigo eu quero estar Olha menina que tem o estilo menino E com você eu quero casar Tá, tá, tá sim Tá com raiva de mim Vai, não faz assim não Você magoa o meu coração Tá, tá, tá sim Tá com raiva de mim Vai, não faz assim não Você magoa o meu coração Vai, não faz assim não Vai, não faz assim não Vai, não faz assim não